Música Presidente da República, o russo governo investe em uma casa e a Universidade Público no privado Sira e a Relara. Presidente da República, o russo governo investe em uma casa sobre a Universidade Público no privado Sira e a Relara, onde BLE garante a educação e da NEB qualidade a Timor-Leste, no NEBLE desenvolve no radia setor de educação. O governo tem que ensinar toda a sociedade privada Sira. para o professor, serviço de dia, com dignidade, equipamento, biblioteca, universidade privada, sinala esforço, macalos, sinala recurso, sinala tu recruta professor, uma mais indonésia, ela consegue ser o de dia. Se afastar o moço ator em alimentação, com o assessor político, sinala o governo, o Sambote Liu, compara o reitor do NTL, na BZR, instituição pública, uma eberreta, vencimento, Kik. O governo, sinala, 5 mil, 7 mil, 8 mil dólares, o assessor político. O reitor da universidade, o um dele, não é menos assessor, ministro, não é secretário de Estado da União, não é reitor, universidade, e universidade-estado. Tanto algo, até teve a mencionar, a minha surmação, a universidade privada, sinala da Lua da Tula, tem que heretar o matam, a universidade-se. O governo Caratina aprova o orçamento geral do Estado, base de setor de educação, nato garante, qualidade de educação, ni arrelaram, mas bem realidade, setor de educação, sem nafate, problema. Luciana Mural, Derecimenes, ZMN.